Bom dia a todos, para mim é um prazer enorme estar aqui na escola da Defensoria Pública. Eu, na oportunidade da minha graduação na Faculdade de Direito da USP, eu fiz todo o meu período de estágio profissional no Departamento Jurídico hoje em agosto, numa época em que a Constituição da Defensoria Pública ainda era uma pauta de luta, não era uma realidade. Então, para mim é um prazer muito grande estar aqui. Saúdo os defensores públicos, nossos colegas da Advocacia Pública. E vou direto para o assunto, para que a gente tenha tempo para fazer um debate. Então, me foi concedida aqui a missão semi-impossível de tratar dos instrumentos de desenvolvimento urbano integrado no Estatuto da Metrópole. Vocês já perceberam que o texto do Estatuto da Metrópole, ele é assim, ele é fluido, né? Ele é fluido, ele é difuso, ele é carregado de boas ideias, mas ele tem muito pouca operatividade, né? Então, fica aí a missão dos operadores do direito de, junto com as equipes multidisciplinares, de tentar botar um pouquinho mais de carne nessa estrutura aí que foi dada pela legislação. Então, vamos lá. Isso já foi desenvolvido pela professora Daniela, né? Qual que é o conteúdo geral do Estatuto da Metrópole, né? Ele traça diretrizes para planejamento, gestão e execução das funções públicas de interesse comum em regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, instituídas pelos estados e também trata no que couber das micro-regiões. Ele estabelece normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano integrado e outros instrumentos de governança interfederativa. A gente vai tratar agora rapidinho com mais detalhe desse assunto. E o Estatuto da Metrópole também ainda se ocupa de estabelecer critérios para o apoio da União para ações que envolvam a governança interfederativa no campo do desenvolvimento urbano. Condição para isso é que a região metropolitana, a governação urbana, compre aquele requisito de ter gestão plena, que a professora Daniela já desenvolveu. Aqui na primeira mesa. Então vamos falar do Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado, PDUI, que como a professora Daniela já destacou bem, não é um instituto constitucional, diversamente dos planos diretores dos municípios, que tem previsão expressa no 182 da Constituição da República como instrumento básico da política de desenvolvimento urbano brasileira. O PDUI não tem esse status. O Estatuto da Metrópole estabelece um procedimento para a elaboração do PDUI. Ele estabelece que o PDUI tem que ser elaborado no âmbito da estrutura de governança interfederativa, que a professora Daniela acabou de traçar, com publicidade quanto aos documentos e informações produzidos, mediante necessária participação popular. E aí há previsão sobre realização de audiências públicas, mas participação popular vai além da realização de audiências públicas. Então, aqui é necessário recorrer aos subsídios do Estatuto da Cidade, na parte que trata da gestão democrática das cidades. E o Estatuto da Metrópole fala expressamente do acompanhamento do Ministério Público, mas eu acredito que, por óbvio, a Defensoria Pública também tem um papel importante aí no acompanhamento e na elaboração dos PDUIs. O PDUI deve ser aprovado pela instância colegiada deliberativa, daquela estrutura de governança interfederativa, antes do seu envio à Assembleia Estatual. Então, a gente viu que é preciso mobilizar intensa participação popular no processo de elaboração e aprovar o produto final desse processo de discussão intensa na instância colegiada deliberativa, antes de enviar o projeto de lei à Assembleia Estadual, para, por fim, o plano ser formalizado por lei estadual. Foi essa a escolha que o Estatuto da Metrópole fez. E ele exige uma revisão desse PDUI, pelo menos a cada 10 anos, de maneira aparelha com os planos diretores municipais. Vocês veem que se fala muito de Estado, muito pouco de município nesse processo todo, né? Presume-se que a participação dos municípios se dê no âmbito do sistema e a ser estabelecido de governança interfederativa, e não se fala, em momento algum, como as disposições formalizadas por lei estadual vão ser internalizadas pelos municípios, né? Isso fica em aberto. Há uma previsão expressa no Estatuto da Metrópole de que a edição do PDUI não exime os municípios integrantes da região metropolitana ou aglomeração urbana de elaborar seus próprios planos diretores. O que pode, eventualmente, acontecer é que município que venha a ser incluído em região metropolitana na aglomeração urbana, que não tem aquela população mínima de 20 mil habitantes, por hipótese, vai ser obrigado a ter o próprio plano diretor, por integrar a região metropolitana na aglomeração urbana, aquele município vai ter sim de elaborar o seu plano diretor. E o Estatuto da Metrópole diz que o município deve compatibilizar seu plano diretor com o PDUI, e aí é uma tentativa, creio eu, de estabelecer uma espécie de hierarquia entre os planos, uma hierarquia que viola a Constituição da República. Na minha opinião, se o PDUI for elaborado com participação efetiva dos municípios, dos diferentes setores da sociedade, junto com o Estado, dentro do contexto do sistema de governança interfederativa, espera-se que as diretrizes a serem postas pelo PDUI para o desenvolvimento da região metropolitana sejam harmônicos com o que já está disposto nos planos diretores dos respectivos municípios. Se o processo não for de fachada, espera-se que o resultado seja compatível. O que não pode acontecer é utilizar o PDUI como forma do Estado se miscluir em áreas que são de competência privativa dos municípios, que compõem a região metropolitana. Forçar os municípios a adaptarem seus planos diretores em relação ao PDUI, no fundo, é afirmar isso. É tentar estabelecer uma indevida hierarquia. Evidentemente, vocês podem discordar depois. Isso está aberto para o debate. É uma provocação que eu coloco a vocês. Qual é o conteúdo mínimo do PDUI exigido pelo Estatuto da Metrópole? Primeiro, estabelecimento de diretrizes para as funções públicas de interesse comum, incluindo o estabelecimento de projetos estratégicos e ações prioritárias para investimento. O segundo elemento obrigatório é o estabelecimento de um macrozoneamento da unidade territorial metropolitana. Isso significa que deverão ser estabelecidas macrozonas na região metropolitana e aglomeração urbana, que vão servir como referência territorial para coordenar, para a coordenação das funções públicas de interesse comum, para a articulação da ordenação territorial dos municípios integrantes, para a articulação intersetorial de políticas públicas e também vai servir de base para o estabelecimento de zonas para aplicação compartilhada dos instrumentos de política urbana, que é um outro instrumento de desenvolvimento metropolitano posto pelo Estatuto da Metrópole. E aí a gente já começa a se aproximar das partes polêmicas do Estatuto. Sob um determinado ponto de vista, esse estabelecimento de macrozonas pode eventualmente oferecer uma oportunidade para eliminar aquelas famigeradas terras de ninguém que se formam nas fronteiras intermunicipais. São porções de território que são esvaziadas de jurisdição. Isso é relativamente comum aqui na região metropolitana de São Paulo. Pelo fenômeno da conurbação, você observa a formação de áreas problemáticas nas fronteiras entre municípios das quais ninguém quer se ocupar. Eu, na minha atividade como procuradora do município no departamento judicial, me deparei com uma situação que envolvia o município de São Paulo, outro município vizinho e o Estado de São Paulo, que era uma ordem pedida, uma ordem judicial pedida pelo Ministério Público para desocupar a população que havia construído palafitas em cima de um rio. O Estado foi colocado no polo passivo da ação civil pública porque o rio era estadual. Parte das palafitas estavam do lado do município de São Paulo, parte das palafitas estavam do lado do município vizinho e ninguém queria se ocupar daquela população. É isso que eu chamo de terra de ninguém nas fronteiras intermunicipais. E outra questão que eu coloco para vocês é se esse macrozoneamento também não ofereceria uma oportunidade para coordenar a implantação de projetos que impactam mais no município. E aí eu chamo a atenção de vocês para um caso que foi recentemente veiculado na imprensa que é o caso de um empreendimento na região da Rodovia Raposo Tavares chamado Reserva Raposo. É um projeto de implantação de loteamento voltado à implantação de moradia de habitação popular bem próximo da divisa com Osasco. E foi todo licenciado no âmbito do município de São Paulo e do município de Osasco fez uma representação que está falhando um pouquinho para o Ministério Público Estadual que acabou entrando como ação civil pública no meio da promotoria de justiça do meio ambiente. Primeiro, está mandando uma celebra sobre se o loteamento está mesmo só dentro do município de São Paulo, se está territorialmente dentro em parte do município de Osasco por causa de leis que trataram do estabelecimento da fronteira entre esses dois municípios e da limitação de um município e de outro. Essa é uma questão. A outra questão é a argumentação trazida por um município de Osasco que ainda que o loteamento encontre-se completamente inserido no perímetro da cidade de São Paulo, ele vai impactar Osasco por causa do aumento populacional tão próximo da cidade de Osasco. vai impactar o viário, vai impactar serviços de Osasco e Osasco também quer ter voz no processo de licenciamento ambiental porque ele também quer receber contrapartidas em função da instalação desse novo empreendimento. Será que esse macrozoneamento em região metropolitana não pode oferecer parâmetros para equacionar esse tipo de situação? É uma questão que eu coloco a vocês. Outra pergunta importante a se fazer é se o estabelecimento desse macrozoneamento conflita com competência municipal. E aí eu trago a lembrança de vocês o artigo 30, inciso 8º da Constituição da República que tem relação direta com o 182 que estabelece que compete aos municípios promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso do parcelamento e da ocupação do solo urbano. Aí vem aquela pergunta, zoneamento em área urbana, é competência primativa do município? A professora Daniela está me olhando aqui. A professora Daniela foi minha orientadora no doutorado. Então rola aqui um certo temor reverencial. Colocar esse assunto dentro do PDUI, região metropolitana traçando macrozoneamento conflita com o artigo 30 inciso 8º aí eu trago a vocês um paralelo com as questões relativas ao zoneamento ambiental. Zoneamento ecológico e econômico e o estabelecimento de zoneamento industrial que é uma forma de zoneamento ambiental. E para botar um pouquinho imagina na fogueira eu trago aqui a lembrança à disposição da lei complementar 140 de 2011 que no seu artigo 9º inciso 9 dispõe que são ações administrativas dos municípios elaboraram o plano diretor observando os zoneamentos ambientais. Então o plano diretor tende a ser elaborado observando os zoneamentos ambientais existentes. Ou seja, o município não vai poder estabelecer uma zona predominantemente industrial dentro de áreas zoneadas como a APA, área de proteção ambiental. Então o que a gente intui aí é que existem diferentes layers sobre o território de regulação que não são necessariamente conflitantes porque tem finalidades distintas. Então eu acho que é possível imaginar um macro zoneamento metropolitano que é traçado para pautar aquela coordenação de políticas e funções públicas de interesse comum mas que não poderá se sobrepor à competência de cada município de estabelecer a ordenação da instalação de atividades no seu território por meio de zoneamento urbano. Vão ser layers que vão conviver porque tem escopos distintos assim como o zoneamento urbano convive com o zoneamento ambiental. não sei se é muita viagem da minha parte mas eu gostaria de imaginar uma situação dessa de layers sobrepostos com finalidades distintas e portanto não necessariamente incompatíveis entre si meu colega Marcos Batistella colega da procuradoria do município não fez uma cara boa agora Vamos ouvir o que ele tem para dizer depois Outro conteúdo mínimo do PDUI Estabelecimento de diretrizes quanto à articulação dos municípios no parcelamento uso e ocupação no solo urbano Quando a gente fala em articulação a gente está falando em coordenação e cooperação Isso aqui é interessante porque você pode promover aproximações de regramento entre os municípios que podem prevenir justamente a formação desses desertos de jurisprudência sobretudo nas fronteiras entre os municípios Outro elemento esperado do PDUI é o estabelecimento de diretrizes quanto à articulação intersetorial das políticas públicas afetas à unidade territorial urbana Isso aqui vai ter relação direta com outro instrumento de política de desenvolvimento metropolitano que é o estabelecimento de planos intersetoriais metropolitano Outro elemento é a delimitação das áreas com restrições à urbanização visando a proteção do patrimônio ambiental cultural bem como das áreas sujeitas a controle especial pelo risco de desastres naturais se elas existirem Isso aqui também é uma previsão interessante que é harmônica com o nosso sistema de repartição de competências competência ambiental competência comum dos entes federativos das três esferas E é interessante que se delimitem essas áreas porque isso vai pautar a elaboração de políticas públicas para a preservação do patrimônio ambiental e para a prevenção de desastres E isso pode também pautar o estabelecimento de bases para se discutir aquele sistema de pagamento por serviços ambientais pagos pelos municípios que concentrem as áreas de preservação ambiental Então, vejam o conteúdo do PDUI é apontado porque vai pautar a elaboração de políticas planos programas e projetos em âmbito metropolitano E finalmente um outro elemento que deve compor o PDUI é a elaboração de um sistema de acompanhamento e controle das suas disposições Então, tal como o plano diretor de cada município o PDUI também precisa prever mecanismos que garantam o direito à informação o direito à participação popular dentro desse sistema de acompanhamento Quem faz controle não são só os órgãos de controle interno da administração pública Tribunal de Contas controladorias das corredidorias ou órgãos de controle externo como o Ministério Público em certa medida a defensoria pública poder judiciário enfim mas também a população a população também tem o direito de participar desse sistema de acompanhamento e controle e para isso é necessário que se preveja mecanismos que garantam o direito à informação e à participação popular mediante o estabelecimento de procedimentos e é preciso também eleger indicadores que permitam acompanhar a implementação desse plano de desenvolvimento urbano integrado todo plano precisa depende para o seu acompanhamento do estabelecimento de indicadores que sejam medidos que gera a expedição de relatórios periódicos para que as pessoas possam entender de onde viemos para onde estamos indo e intervir no processo em direito urbanístico se fala na existência do princípio da coesão dinâmica que o plano é algo que se transforma a legislação urbanística é algo que se transforma na medida em que ela é cumprida porque ela tem um vetor de transformação efetivo da realidade e acompanhar como essa coesão dinâmica se dá depende da eleição e alimentação constante desses indicadores a gente ainda não conseguiu fazer isso com os planos diretores espera-se que possamos levar a experiência ainda que negativo o que não fazer para os PDUI e aí está disposto o PDUI não impede antes estimula a elaboração de planos setoriais interfederativos o que é que se espera que o PDUI ele se coordene de maneira harmônica e possivelmente orgânica com os planos estaduais com o plano diretor planos setoriais municipais planos setoriais estaduais e também com esses planos setoriais interfederativos para que haja para que seja possível essa articulação de políticas que justifica no final das contas a própria instituição da região metropolitana então vamos falar um pouquinho ou tentar falar um pouquinho desses chamados planos setoriais interfederativos é possível esboçar aí uma definição legal a partir do que está posto no texto do estatuto da metrópole então seriam planos setoriais elaborados para políticas públicas direcionadas à região metropolitana ou à aglomeração urbana políticas públicas direcionadas à entidade metropolitana esses planos setoriais interfederativos tendem necessariamente observar diretrizes postas pelo PDUI e o estatuto da metrópole ele ele enuncia que poderão ser elaborados esses planos setoriais interfederativos eu coloco a pergunta aquela pergunta chata do advogado que estuda direito administrativo isso é uma faculdade? isso é um dever? isso é o poder dever de que fala o professor São Santoro Bandeira de Mello? vejam se a região metropolitana ela é instituída para coordenar o planejamento o controle a execução de políticas públicas no território dito metropolitano como é que ela vai fazer isso se ela não tiver planos intersetoriais então eu tenderia a dizer que eles não são facultativos eles são obrigatórios e é só isso que o estatuto da metrópole traz então eu pensei vamos recorrer ao que já existe de previsão né de essa articulação dessa desse esboço de planos voltados para a região metropolitana no marco normativo já existente e aí eu fui investigar né o que existe em saneamento resíduos sólidos mobilidade e habitação que seriam vai as quatro políticas públicas em que essa cooperação interfederativa é mais pujante mais premente no ambiente urbano então em saneamento nós temos a lei federal 11.445 de 2007 que traça diretrizes nacionais de saneamento e também trata da política federal de saneamento é uma lei bastante anterior né o estatuto da metrópole mas que traz alguns elementos interessantes porque ela fala da elaboração de planos de saneamento obrigatórios para os entes federativos das três esferas mas essa lei não se ocupa da questão metropolitana ela trata implicitamente o saneamento como serviço de âmbito local o estado só é mencionado no artigo 52 inciso 2 que trata dos planos regionais de saneamento básico que tem que ser elaborados e executados pela união em articulação com o estado distrito federal e municípios envolvidos para as regiões integradas de desenvolvimento econômico ou nas que haja participação de órgão entidade federal na prestação do serviço de saneamento só que no julgamento da ação declaratória de inconstitucionalidade de 1842 que vem se arrastando já julgaram os embargos declaratórios ainda não em que foi apreciada é um pool de ações que questionam leis que criaram região metropolitana a principal é a do Rio de Janeiro o STF afastou as controvérsias quanto a titularidade do serviço de saneamento em região metropolitana e aglomeração urbana porque ele entendeu que a titularidade vai ser do colegiado formado por estados e municípios professora Daniela sacudiu aqui a cabeça enfaticamente então veja nós temos uma lei que traça diretrizes nacionais para o saneamento e que implicitamente trata o saneamento como um serviço de óbito local e nós temos um acordo em gestação no STF que fala que a titularidade do serviço de saneamento porque impacta outros municípios isso é um dos elementos que foram discutidos na ação o serviço tem que ser prestado pelo colegiado e não fala que raio de colegiado é esse então voltando ao marco normativo a lei de 2007 ela trata de uma gestão associada do serviço de saneamento como uma associação voluntária voluntária não obrigatória a expectativa quando se cria região metropolitana a expectativa principalmente dos estados é que a participação dos municípios seja obrigatória e não voluntária então essa gestão associada dos serviços de saneamento foi posta como uma associação voluntária de entes federados por meio de convênio de cooperação ou de consórcio público que nos temos da constituição são os instrumentos por excelência de cooperação interfederativo aí eu trouxe alguns dados aqui pra vocês isso aqui é do relatório do IBGE sobre os municípios brasileiros a pesquisa de informações foi feita em 2015 é o gráfico ele traz o percentual de municípios com consórcios públicos segundo a área de atuação né em 2015 saneamento básico que está marcado aqui com esse alfinetinho consórcios públicos estabelecidos tendo por termos saneamento básico eram quase 20% do total de consórcios públicos celebrados no país tá e a lei da política de saneamento trata também da possibilidade de instituição de fundos comuns pra custeio da universalização dos serviços de saneamento então ela de certa maneira enfrenta o problema sinaliza para onde irá o dinheiro a ser mobilizado nesse esforço de coordenação voluntária dos municípios vai para um fundo o estatuto da metrópole como nós vamos ver a seguir na parte que trataria de fundo ele foi revogado pela presidência da república quer dizer não foi sancionado o artigo dois artigos tratando a instituição de um fundo metropolitano que não foi sancionado pela presidência da república a lei a lei federal fala também da prestação regionalizada do serviço de saneamento tendo como características o estabelecimento de um único prestador para vários municípios contíguos ou não com uniformidade de fiscalização e regulação dos serviços e compatibilização do planejamento os planos municipais de saneamento têm de ser compatíveis inclusive pode obedecer ao plano de saneamento básico elaborado para aquele conjunto de municípios atendidos então já é uma forma de mobilização coletiva de cooperação de diferentes municípios voltada para a prestação de serviços de saneamento e por fim a lei quando trata das atribuições da união ela traça a diretriz de estimular a implementação de infraestruturas e serviços comuns aos municípios mediante mecanismos de cooperação federativa e é interessante que tudo isso é feito sem falar de região metropolitana o objetivo da política federal seria então promover alternativas de gestão com ênfase em cooperação federativa então vejam que essa lei que traça diretrizes nacionais para o saneamento ela trata muito de cooperação interfederativa reforçando muito a autonomia dos municípios mas ela deixa de lado a questão metropolitana já no tratamento de resíduos sólidos a nossa política nacional de resíduos sólidos traçada por uma lei mais recente de 2010 que traça princípios objetivos instrumentos e diretrizes relativas à gestão integrada e gerenciamento de resíduos sólidos ela já sim contém uma expressa referência à questão metropolitana o artigo 11 inciso 1 diz que incube aos estados promover a integração da organização planejamento e execução das funções públicas de interesse comum relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas aglomerações urbanas e micro-regiões nos termos da lei complementar estadual prevista no parágrafo 3 do artigo 25 da constituição federal plano estadual mediante participação dos municípios envolvidos então onde vai se dar essa participação dos municípios envolvidos na elaboração de planos metropolitanos de resíduos sólidos tem que se dar no âmbito da governança interfederativa estabelecida no modelo que é se eleger para instituir a região metropolitana na aglomeração urbana